Não dói nadinha mesmo, eu pareço novo em folha! Aí, estúpido! Você tá praticamente pelado! Isso não importa! Olha só isso, Noelle! Agora eu sinto os meus músculos ainda mais poderosos! Estúpido! Segura a barra, estúpido! Por que é que você não desfaz de uma vez a maldição do Asta? Beleza! Vamos nessa, galera! Vamos! Peraí! Vamos numa arma! Você faz ideia de como a gente ficou preocupado? Você nunca conseguia se mexer um segundo atrás! Toma! Toma essa! Toma! Toma essa! Pega o seu manto, idiota! Ele conseguiu! Ai, ai, quente, 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 quente! Sumiu. Por quê? Por que eu ia me deixar influenciar por ele? Quem tá nem aí pra você? Tá enchendo o saco de novo, ô franjinha?